Doutor, amigo, legal, meu amigo, meu também, meu perfeito, ajuda os outros. Ajuda a gente, forte, vote 13, vota no Lúdio, do povo, onérgico, trabalhador, vai cuidar de mim, doutor Lúdio, vote 13, vote 13, vote Lúdio. Essa Via Verde, ela é fundamental para a gente recuperar a dignidade de uma parcela importante da nossa cidade, a abraçar ao nosso rio com todas as obras para coleta e tratamento de esgoto e com uma avenida nova que vai contornar a nossa cidade ecológica, com oportunidade para a nossa população ter ciclovia, ter uma avenida par, que tenha condições de conviver positivamente com o rio Cuiabá. Enquanto os muitos ficam só do blá blá blá, nós estamos fazendo de fato a grande transformação para Cuiabá. Esta rota aqui, a Via Verde, é para valorizar esta região, beneficiar o rio, valorizar o rio, acabar com esse lixão que vai para dentro do Pantanal. Então é por isso que nós vamos traçar aqui do Comper, passar aqui em frente ao centro de eventos Pantanal e ligar na estrada da Chapada, na estrada da Chapada até no Ibama. Um verdadeiro contorno novo para Cuiabá. Você não proporciona melhoria de qualidade de vida e desenvolvimento, infraestrutura para uma cidade com agressão, agredindo, procurando afastar o governo. Eu confio muito na sintonia, na relação, governo do estado, prefeitura municipal e o governo federal. Nós temos as condições reais de promover o grande desenvolvimento para Cuiabá. Cuiabá não pode ser refém da disputa do poder pelo poder. Nós temos que ter compromisso com o nosso povo, olhar em diálogo permanente para a nossa cidade buscar o melhor para ela, juntos. Você pode contar comigo. Eu tô com o Lúdio, que tá aqui, tá com o povo, que tá aqui, tá com a Dilma, que tá aqui, tá com o Lula, que tá com o Silvão. A capital mais moderna do Brasil. Esta é a Cuiabá que vamos construir juntos, com muito trabalho, união e respeito por todas as pessoas. A Copa de 2014 é uma oportunidade para dar um salto em nosso desenvolvimento. Vamos investir com força na infraestrutura de Cuiabá. Fazer isso de forma acelerada, com planejamento e com a união entre as esferas municipal, estadual e federal. Essa sintonia já mostrou resultados excelentes em outras cidades. Aqui no Rio a gente conseguiu avançar muito, a gente conseguiu dar pra frente, a gente conseguiu melhorar a vida das pessoas. Quando a gente finalmente entendeu que a prefeitura, que o governo do estado, que o governo federal tinham que trabalhar em parceria. Eu tenho certeza que aí em Cuiabá é a mesma coisa. É fundamental a gente ter um prefeito, trabalho integrado, que busque consenso para melhorar a vida das pessoas de Cuiabá. Eu tô com o Lúdio, que tá aqui, tá com o povo, que tá aqui, tá com a Dilma, que tá aqui, tá com o Lula, que tá com o Silvão. Vamos trabalhar para resolver em definitivo o drama da infraestrutura dos nossos bairros. Assumiremos a responsabilidade pelo saneamento básico e vamos assegurar o acesso à água tratada em toda a cidade, todos os dias, com qualidade. Vamos ampliar a coleta e o tratamento de esgoto de 30 para 80% de cobertura em 4 anos. E junto com o saneamento, vamos levar asfalto para melhorar as condições de vida da nossa população. O esgoto, o aquel básico que deve ser feito, que poderá evitar doenças, certo? Isso não se faz. Então, quantos que se passaram aí não se preocuparam com isso? E o Lúdio tava se preocupando com isso. Silvão, nós queremos construir uma cidade saudável. E a Cuiabá saudável que a gente quer, passa pela solução do maior drama de infraestrutura que nós temos, que é o que a gente tá vendo aqui. Falta de asfalto, esgoto correndo a céu aberto, não tem drenagem de água das chuvas. Então, nós precisamos fazer um grande investimento em infraestrutura. Agora, de forma planejada e num ritmo acelerado, para a gente trazer o saneamento, trazer a rede de esgoto, trazer a drenagem das águas da chuva e asfaltar. Boa tarde, tudo bom com vocês? Todo mundo tem criança, chega a noite e ninguém suporta o mau cheiro aqui. Esse esgoto correndo aí. É esgoto correndo a céu aberto. Quando chove, é um sofrimento também, né? É pior ainda. Nós vamos trabalhar juntos, viu? Governo do Estado e a Prefeitura. A gente vai precisar exatamente dessa união. Da Prefeitura com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Até pelo Lula ter pedido o voto pro senhor, porque eu tô votando. É isso, obrigado. Vamos juntos. Ele como prefeito, eu tenho certeza que ele vai mandar fazer esgoto. Ele como prefeito, eu tenho certeza que essas ruas nossas, que o senhor tá vendo por aqui, vai ser tudo asfaltada. Eu tô com o Lúdio, que tá aqui, tá com o povo. Que tá aqui, tá com a Dilma. Que tá aqui, tá com o Lula. Que tá com o Silvão. É triste, né? É triste. Eu sou prefeito. Eu queria ver você de perto, porque eu vou votar pra você. Obrigado. Você vai ganhar. Tenho certeza que você vai ser o bom prefeito. O senhor que eu tô dizendo, essa pessoa maravilhosa que o senhor sempre foi, porque isso eu posso falar porque eu conheço. É Lúdio. Eu tô com o Lúdio, que tá aqui, tá com o povo. Que tá aqui, tá com a Dilma. Que tá aqui, tá com o Lula. Que tá com o Silvão. A vinda do VLT pra Cuiabá vai produzir uma revolução no nosso dia a dia. É um investimento que engrandece nossa cidade, gerando mais de 3 mil empregos diretos e aquecendo toda a economia. Vamos trabalhar junto com a presidenta Dilma e com o governador Silval para acelerar a realização desta obra. É uma das prioridades do nosso governo. O VLT será a base do nosso sistema de transporte coletivo, que será o melhor do Brasil. Sua implantação é a garantia de transporte público digno, com preço acessível para toda a população. O impacto na economia da cidade, que é resultado da obra, vão ser 1 bilhão e 400 bilhões de reais investidos na construção do VLT. Gerando mais de 3 mil empregos diretos e aquecendo uma cadeia que gerará mais milhares de empregos. É mais geração de emprego, é mais oportunidade. E a oportunidade que permite a qualificação das pessoas. A pessoa ter condições de levar o sustento para casa, de manter a integridade da família, de manter a estrutura da família, de manter a família unida. Lamos o chapéu para o governador e vocês que estão nessa luta aí empenhados para sair essa obra em tempo, para essa capital ser uma das primeiras do país. Eu tô com o Lúdio, que tá, que tá com o povo, que tá, que tá com a Dilma, que tá, que tá com o Lula, que tá com o Silvão. Já voltei no senhor no primeiro turno e volto no segundo. Nossa, quero agradecer então. Você é médico de PSF do bairro, conhece mais o que a comunidade precisa, né? Segundo turno, né? É o Lúdio. E votei no primeiro turno, voto no segundo e voto quantas vezes eles candidatarem. Vamos dar com a avó pra melhor, hein? 13! O Lúdio é o cara que é gente como a gente, humilde e honesto com o coração valente. É o médico do povo, sempre foi trabalhador, só fala a verdade, é com ele que eu tô. Eu tô com o Lúdio, que tá, que tá com o povo, que tá, que tá com a Dilma, que tá, que tá com o Lula, que tá com o Silvão. Faremos o governo da mudança. Juntos, vamos construir uma Cuiabá moderna, com vida de qualidade nos bairros e com os espaços públicos de convivência revitalizados. Ginásios, praças, museus, parques, calçadas. Vamos acelerar o passo e melhorar a infraestrutura da nossa cidade, pra Cuiabá cumprir a sua vocação acolhedora, do jeito que o nosso povo merece. O Lúdio é assim, idealista, capaz de ouvir, de mobilizar, de transformar. Vote 13! Vote Lúdio! É importante eleger o Lúdio Cabral e assim aumentar a sintonia entre a cidade de Cuiabá e o governo federal. Ampliando o acesso aos serviços de saúde e assegurando atendimento de qualidade a toda a população. Eu não tenho dúvida, não faltarão recursos para que você seja, Lúdio, o melhor prefeito que esta cidade já teve. Com o Lúdio Prefeito, eu posso ficar tranquilo. Cuiabá estará em boas mãos. Por isso, vote Lúdio. Vote 13! Eu tô com o Lúdio, que tá, que tá com o povo, que tá, que tá com a Dilma, que tá, que tá com o Lula, que tá com o Silval. Lúdio é mais por Cuiabá. Eu quero o Lúdio Prefeito, eu aperto a do 13 e confirma!